Bosta, bosta, bosta Bosta, bosta Bem-vindo ao meu anal canal de conteúdo bosta Se der vontade nós posta Se não der, nós nem posta Não dá dinheiro aí, ô Não dá dinheiro, caralho Caralho M4A1 M4A1, sério? Os caras atacam 2 bolsas Eu jogo de M4A1, eu sou machão Eu é machão? Caralho Ah, não gosta dessa arma ou você vai jogar dia 4 agora? Não, é que essa arma é pior que o P90 Muito ruim Só picão sabe jogar com essa arma Eu não vi nem da onde que eu morri Então vai Bato o Bolt, grande merda Grande merda, bato o Bolt E agora os 2 Cara também é ruim, é Bolt Também a gente bato, caralho Alpo fundo, gente Levaram todos os 2 dias Duvido de você pegar na faca 1 Tá agora Baga por cima Que nem eu te ensinei Tá aí? Olha os 2 aí Tá Então botar o Bolt fundo Duvido de você pegar na faca o cachorro Não dá pra o Bolt fundo Caralho 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 Tira a cara Pio da f***** Tem que defusar a bomba Caralho 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 Não consegue Pegue, não sabe Iiii O cara tem Tem 6 mil de dinheiro sobrando Não compra um kit defuso Caralho Caralho Essa é a calma Caralho Tem que dar emoção no jogo Oh, vamos fazer isso aqui agora Vamos todo mundo na casinha no fundo E vamos smokar Ficar lá no meio da smoke esperando eles virem Não Não Vamo, vamo, vamo Não Não, não Ah, tá com 2 bolas, véi Darada, não Não Meu forro, só ia matar todo mundo Caralho 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 Tô falando de novo, Beno. O Valz. O Valz. Que bom mesmo. Cê não vem aqui não, né? Cê não vem aqui não. Valz. Oi. Vamos pro Tervas do maior. Os caras não existiu. Valeu, galera. Cadê o nome do canal? Cadê o nome do canal? Cadê o nome do canal? O que é que tá pedindo, pô? Oi. Eu, eu. Eu vou adicionar. Manda aí que eu... Minha conta é nova. Estravão. Eu não...